Olá, diante desta pandemia do coronavírus, eu quero dedicar esta canção a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também aos auxiliares de serviços gerais. A todos vocês que estão nesta linha de frente de toda esta situação que vamos vencer, sim, isso vai passar. Vocês não estão sozinhos, porque nós estamos em nossas casas, orando por todos vocês e pedindo a Deus muita luz e proteção. Sei que os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor.